A partir do ano que vem, a vacina contra o HPV, usada na prevenção de câncer de colo de útero, vai ser oferecida pelo Sistema Único de Saúde a meninas de 10 e 11 anos. A vacina só poderá ser aplicada com autorização dos pais ou responsáveis. Existem mais de 100 tipos de HPV, vírus transmitido principalmente por meio de relações sexuais. O HPV é responsável por 95% dos casos de câncer de colo do útero, que mata quase 5 mil mulheres por ano no país. Estima-se que cerca de 680 mil pessoas sejam infectadas a cada ano no Brasil pelo HPV, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para reduzir a incidência de novos casos, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra o vírus, que será disponibilizada de graça pelo SUS a partir do começo do ano que vem. A vacina combate quatro variantes do vírus e é direcionada para meninas de 10 e 11 anos, o que representa mais de 3 milhões de crianças. A vacina tem eficácia comprovada para quem ainda não iniciou a vida sexual. A indicação maior é para as mulheres, porque reforça a prevenção daquele que é o segundo principal causa de câncer entre as mulheres, que é o câncer de colo de útero, e a quarta principal causa de morte entre as mulheres para o câncer, que é o câncer de colo de útero. Então, esse é o foco nesse momento. A meta é imunizar cerca de 80% do público-alvo. A vacina é aplicada em três doses, no intervalo de até seis meses. É preciso que os pais autorizem a vacinação, que pode ser feita tanto nas escolas quanto nos postos de saúde. Essa é uma vacina para um grupo novo, um grupo que não está acostumado a receber campanhas de vacinação. Por isso que nós vamos fazer a campanha de vacinação começando nas escolas. Ao longo do segundo semestre agora, faremos uma preparação das escolas, dos professores, dos pais, das mães, do conjunto da comunidade, dos profissionais de saúde. E a ideia é começar a vacinação no início do próximo ano letivo, no começo de 2014. A vacina contra o HPV era usada apenas em clínicas de vacinação particulares. O investimento será de cerca de 360 milhões de reais no primeiro ano. A vacinação não elimina a possibilidade, não elimina a necessidade, desculpem, de usar camisinha nas relações sexuais e da realização do exame Papa Nicolau. Porque nós estamos protegendo para, vamos dizer assim, a maior proporção dos cânceres produzidos por esses subtipos, mas não protege 100%.